Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje o poder de Deus vai estar agindo na sua vida para fortalecer os teus passos e abrir todos os teus caminhos. O Senhor hoje vai na sua frente, abrindo todas as portas que estão fechadas e tirando todo o impedimento que está atrapalhando as suas bênçãos de se realizarem. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que durante o nosso clamor nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ilumina todos os meus passos e clareie o meu caminho, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, ilumina todos os meus passos e clareie o meu caminho, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença neste dia que começa, para que assim Ele transcorra da melhor maneira possível e na Sua santa paz. Pedimos, Senhor, que perdoe todos os nossos pecados e que nos ajude a ficar longe de todas as tentações para não pecarmos novamente. Livra-nos, Pai querido, de toda a armadilha que o inimigo preparou para nós. Afasta-nos, meu Deus, de toda a obra do maligno que tentar nos destruir, de todo assalto, acidentes, balas perdidas e de todo laço de morte. Tira, Senhor, os espinhos do nosso caminho e prende o devorador que quer entrar na nossa vida. Queremos, Senhor, a Tua presença em todos os momentos deste dia e desejamos que a Tua luz ilumine os nossos passos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos hoje ouvir a Tua palavra, pois entendemos que ela é o alimento que a nossa alma precisa. Não podemos viver sem orar, Senhor, e sem buscar as Tua palavras, que nos salvam das garras do inimigo e de toda investida do mal. A Tua palavra nos fortalece dia após dia e nos dá um entendimento do que fazer e de qual rumo tomar. Por isso, logo ao levantarmos pela manhã, nós abrimos a nossa Bíblia e saciamos a nossa sede com as Tuas palavras. E meditamos nas Tuas verdades e buscamos sempre respostas em Teus ensinamentos, pois sabemos que esta é a Tua vontade para nós. O Senhor nos chamou para sermos a luz do mundo e por isso precisamos ler diariamente as Tuas escrituras sagradas, para sermos os guardiões da Tua palavra e assim refletir toda a luz que vem de Ti, para que outras pessoas a vejam em nós e também queiram ser salvos por ela. Então nos abastece, meu Pai, com o Teu poder e nos fortalece com o Teu Espírito Santo. Traga a Tua fartura para a nossa mesa e a Tua prosperidade para os nossos projetos. Enche os nossos celeiros com a Tua abundância. Derrama a Tua sabedoria sobre nós e transborda de amor os nossos corações. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 105, e diz assim, A Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos toda manhã ouvir a Tua palavra para iluminar os nossos passos e clarear os nossos caminhos. Sempre que levantarmos da cama e colocarmos os nossos pés ao chão, nós clamaremos a Ti, meu Pai, para guiar os nossos passos. Pois nada no mundo vai nos dar a garantia e a certeza do que precisamos fazer, para onde devemos ir e qual o melhor caminho a tomar. Pois só encontramos a certeza em Ti, meu Pai, pois Tu és o nosso abrigo, a nossa fortaleza e a nossa proteção. A Tua palavra é luz que ilumina a nossa mente, que aquece o nosso coração e que dá ânimo para as nossas vidas. Pois o Senhor é a nossa fonte de águas vivas e sempre vamos nos abastecer em Ti. Quando meditamos na Tua palavra, todas as trevas se afastam e a Tua luz manda embora a escuridão. A Tua palavra é o conforto para todo aquele que busca e ela é auxílio nos momentos de aflição. A Tua palavra nos guarda e nos protege, pois ela blinda nossa alma e o nosso espírito de toda a obra das trevas. por isso, eu peço agora a Ti, Senhor, que alimente com a Tua palavra cada irmão e cada irmã que me acompanhe em oração e que a Tua verdade o proteja de todo ataque do inimigo, de toda armadilha do mal, de toda obra de feitiçaria, de bruxaria e de magia das trevas. Destrói, Senhor, com toda seta venenosa e toda flecha inflamada de ódio e de inveja. Queima, meu Pai, toda investida de Satanás. Afasta toda cilada do inimigo. Joga por terra toda energia destrutiva que queira atrapalhar os Teus propósitos de se realizarem em nós. Não permita, Senhor, que as forças do mal toquem na vida do Teu servo e destruam tudo aquilo que foi dado por Ti. Mas reconstrói, Senhor, tudo aquilo que foi destruído e que o inimigo levou. E que através do poder da Tua Palavra a Tua Luz entre nós e nos faça conhecer as Tuas verdades. Para que um dia nós sejamos a luz do mundo e que todas as pessoas que nos conheçam possam ter a vontade de conhecer também a Tua Luz e serem salvos por ela. porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pizarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora a ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal e que proteja, Senhor, este irmão e esta irmã de toda a força do mal. Ordena, Senhor, o teu exército de anjos para que nenhuma força do maligno chegue perto da tua casa e que toda a obra das trevas parta agora em retirada da sua vida em nome de Jesus. Que a tua mão nos proteja, Senhor e que a tua misericórdia nos alcance para que possamos ser perdoados e receber a tua graça para toda a honra e toda a glória no teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.